Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou te ensinar como fazer arroz doce simples e fácil e sem leite condensado, que é o principal dessa receita. É um arroz doce muito cremoso e que não precisa de leite condensado, tá bom? Então, antes eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, dá joinha para fortalecer o canal e bora aprender a fazer arroz doce simples e fácil. Vamos lá então. O primeiro passo para a gente fazer o nosso arroz doce simples e fácil é colocar aqui, olha, então na panela uma xícara de arroz. E nós vamos cozinhar primeiro esse arroz. O arroz que eu estou usando aqui, gente, hoje é um arroz de risoto, tá bom? Se você não tiver o de risoto, pode fazer com arroz comum, que também fica muito cremoso esse arroz doce. E para cada xícara de arroz, eu vou acrescentar uma xícara e meia de água, tá bom? Então já coloquei uma xícara e vou acrescentar aqui, olha, mais meia xícara de água. O primeiro processo é a gente cozinhar esse arroz. Então nós nunca devemos colocar açúcar nesse momento. O açúcar é só no final, tá bom? Para dar um sabor maravilhoso ao nosso arroz doce, eu vou colocar aqui, olha, pau de canela e vou colocar três casquinhas de limão. Então vamos ao primeiro passo, que vai ser cozinhar esse arroz, tá bom? Eu não lavei esse arroz, não pode ser lavado, tá bom? Porque é o amido, é aquela água branca que ele solta, né? Que é o amido, que vai deixar ele ainda mais cremoso. Mas aqui tem muitos, muitos truques que eu vou te ensinar até o fim do vídeo desse arroz doce, que deixa ele muito cremoso. Esse arroz não usa leite condensado, tá bom? E fica até o fim, que você vai ver como que é que ele ficou tão cremoso sem leite condensado. Olha, gente, então agora o nosso arroz já está começando a ficar cozido, mas ainda não está bom. Então eu vou acrescentar mais um pouco de água. Olha, eu vou acrescentar aqui mais uma xícara de água. Lembrando que eu estou usando aqui arroz de risoto. Mas se você não tiver arroz de risoto, não tem problema. Pode usar o arroz comum, que também fica muito cremoso, tá? Da forma que eu faço e vou te ensinar, ele vai ficar cremoso. Então não sai daí, fica até aí que eu vou te ensinar. Olha, então agora o nosso arroz, olha, já está cozidinho. Está vendo? Está muito, muito bonito já. Por ser arroz de risoto, ele já é cremoso por si só, né? Então agora eu vou acrescentar o leite. Ele já está quase no fim ali já do cozimento. Então eu vou colocar aqui, olha, uma xícara de leite. Vou misturar. E sempre, gente, você vai ver a quantidade que vai ser necessário de leite, tá bom? Eu aqui vou colocar mais um pouco de leite, então. Mais meia xícara, pelo menos. Pronto. Gente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Não esqueça de dar joinha, tá bom? É muito importante para o nosso canal. Então agora eu vou deixar ele ferver. E aí sim eu vou te ensinar o grande truque dessa receita. Olha, vamos lá então. Já está aqui fervendo o nosso leite. Agora, gente, é a hora dos grandes segredos dessa receita. Eu vou tirar aqui a casquinha de limão. E eu estou usando aqui limão siciliano. Se você tiver o limão comum, pode usar o comum mesmo, tá bom? E vou tirar também aqui o pau de canela. E eu tenho aqui o açúcar. Eu vou estar acrescentando uma xícara de açúcar. O açúcar nós só podemos colocar ele no final, porque senão o arroz não cozinha bem. O arroz, quando você coloca açúcar, isso atrapalha o processo de cozimento dele. E o seu arroz doce pode ficar seco. Não é o que você quer, né? Você quer um arroz cremoso, porém molhadinho, né? Agora eu vou deixar esse açúcar aqui então derreter. E vamos finalizar, que é o grande segredo dessa receita. Olha, um dos grandes segredos do bom arroz doce. Coloquei açúcar. Agora é colocar, olha, uma pitada de sal. Também é bem importante para quebrar um pouco do açúcar. E você está vendo que ele está assim meio mole, né? Já, já vou te mostrar o grande segredo. Vou acrescentar agora também, olha, canela. Se você não gostar de canela, não coloque canela, tá bom? Vamos misturar. E agora eu já desligo o fogo. Olha só, gente. Então agora eu já desliguei o fogo. Ele ainda está ali borbulhando. Eu tenho aqui duas gemas de ovos. Que esse é o grande segredo dessa receita. E um pouquinho menos de meia xícara de leite. Então, olha, eu vou bater isso. Você nunca deve jogar essa gema direto lá, tá? Isso aqui você tem que fazer dessa forma, olha. Está lá o fogo. Está aqui com leite. Eu vou começar a mexer e acrescentar aos poucos, olha. Nunca acrescente tudo de uma vez só também. Tá bom? O seu arroz doce vai ficar maravilhoso. Não tem gosto de ovo nenhum. Olha, e não se preocupe, eu já desliguei para poder fazer isso. Olha, como com o arroz doce já começa a ter uma outra textura. E olha, está pronto o nosso arroz doce.